Olá, queridos irmãos e irmãs! Como saber se eu blasfemei contra o Espírito Santo? Jesus disse que algumas blasfêmias dos homens podem ser perdoadas, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje nós vamos aprender sobre esse tema. Convido você a permanecer comigo até o fim. Vamos para a nossa lousa de estudos, que eu vou explicar isso em detalhes e com simplicidade para o seu conhecimento e crescimento. Vamos lá? A pergunta completa da nossa leitora é a seguinte. Ontem estava vendo uma pregação na TV e o pregador falava muito em dinheiro. A cada cinco minutos ele parava o culto para falar de contribuição. Aquilo me irritou e acabei dizendo que ele não era um homem de Deus sério, que isso que ele fazia era coisa do diabo. Logo depois que falei isso, senti um peso na consciência, um remorso. Como saber se blasfemei contra o Espírito Santo? Irmãos, no final desse estudo, vocês irão aprender três formas de avaliar se uma pessoa cometeu ou não a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu vou te dar aqui três ferramentas que vão te ajudar a fazer essa avaliação diante desse tema tão complicado. Por isso, fique, por favor, até o final do vídeo para que a sua compreensão seja completa. E nós vamos começar falando sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente vai fazer isso entendendo um pouquinho o contexto. Então, relembrando aos irmãos que são mais novos no estudo, o contexto é aquilo que vem antes e depois de um determinado texto. Ele é uma das ferramentas mais importantes de interpretação. Então vamos lá. Vamos utilizar aqui o texto de Marcos 3, 22. Nós vamos observar ali que escribas e fariseus se ajuntaram para acusar Jesus Cristo. Aqui em Marcos fala a respeito de escribas. Se você utilizar o texto lá de Mateus 9, 34, paralelo a esse, fala também de fariseus. Eram grupos religiosos judeus. Então vamos lá. Marcos 3, 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele, Jesus Cristo, está possesso de Beuzebú, que era aqui um nome muito comum dado ao diabo, a Satanás. E é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. Então esse grupo religioso, ao ver a obra que Jesus fazia, que os demônios se submetiam a Jesus Cristo, eles então concluíram o seguinte, ele é do demônio também, ele não é de Deus. Vamos avançar mais um pouquinho no contexto. Marcos capítulo 3, versículo 30, também diz o seguinte, olha, isto porque, diziam, está possesso de um espírito imundo. Então o que a gente observa aqui primeiramente no contexto? O grave pecado dos fariseus era não reconhecer a obra de Cristo e ainda atribuir a obra de Cristo a demônios. Mas eu sei que isso não facilita muito para a gente compreender que tipo de pecado então seria blasfêmia e que tipo de pecado não seria blasfêmia. Mas fique comigo um pouquinho mais aqui, que eu vou te ensinar isso daqui a pouquinho. Olha só, Jesus também vai dizer aqui em Marcos 3, 28, que existem diversos tipos de blasfêmias. Olha só, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Então observe que existe um tipo de blasfêmia que Jesus diz que será perdoada, evidentemente, quando existe arrependimento. Então nós temos um tipo de blasfêmia que pode ser perdoada mediante arrependimento e um tipo de blasfêmia que diz Jesus na sequência. Olha só o que ele diz. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E aqui então começa um pouquinho da complicação na nossa mente para entender. Certo? Então nós temos blasfêmias que são perdoadas. Mas nós temos esta blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. Então, quando eu blasfemar, de alguma forma, e como, por exemplo, a moça que me enviou a pergunta, será que faz parte da blasfêmia que tem perdão ou que não tem perdão? Vamos continuar a nossa avaliação. Quais ou qual das blasfêmias que podem ser perdoadas e qual a que não tem perdão? Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Olha só. No contexto da fala de Jesus aos fariseus, geralmente os estudiosos, os teólogos, entendem que essa blasfêmia seja um comportamento refletido. Ou seja, a pessoa comete porque ela quer blasfemar. Comportamento perverso, intencional de rejeitar a clara obra feita por Deus atribuindo ao diabo. Tá, essa é uma descrição teológica. Mas, pense comigo agora. Isso clareou alguma coisa pra você? Certamente que não é tão fácil assim de explicar na prática, não é verdade? É por isso que eu desenvolvi aqui três formas de avaliar se a pessoa cometeu essa blasfêmia contra o Espírito Santo ou se a pessoa não cometeu. Então, no campo teórico, a gente entende ali pelo contexto que, de fato, a blasfêmia ela significa um comportamento que foi refletido onde a pessoa, ela não reconhece a obra de Deus e ainda atribui a demônios. Mas e na prática do dia a dia? Será que o erro que eu cometi ele entra nessa blasfêmia ou não? Três formas pra você avaliar se você cometeu essa blasfêmia. Mas antes, queria pedir pra você se você gosta de estudos bíblicos como esse e você quer receber de segunda a sexta todo dia aqui no YouTube praticamente estudos como esse inscreva-se no canal, ok? Assim você vai receber as notificações e vai aprender temas aí praticamente todos os dias e a nossa meta é chegar a mil vídeos. E também, se você está curtindo o vídeo deixa o like pra fortalecer e ajudar o nosso canal. Então vamos conhecer aqui esses três testes essas três formas que eu desenvolvi aqui. Primeira coisa a pessoa que acha que blasfemou contra o Espírito Santo já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Eu vou te explicar porque que essa pergunta tem que ser feita quando a pessoa está em dúvida se ela blasfemou ou não. Olha só a primeira carta de Paulo aos Coríntios 6,19 diz o seguinte Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O que que esse texto nos ensina? Que o crente que é pra quem Paulo está falando aqui ele é morada do Espírito Santo. Então veja se uma pessoa é verdadeiramente salva ela tem o Espírito Santo então ela não pode blasfemar contra esse Espírito. Ela já está selada com o Espírito Santo. ela é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que ela pode entristecer o Espírito Santo que ela pode até apagar a ação do Espírito Santo no sentido de que ela não está ali andando corretamente mas a gente sabe que a presença do Espírito Santo vai incomodar essa pessoa e vai levá-la ao arrependimento. Então um salvo verdadeiro não blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? Primeira carta de João capítulo 1, versículo 9 Se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então observe o seguinte quando existe confissão de pecados existe perdão. Então a gente conclui que quando a pessoa não é salva de fato ela não se arrepende verdadeiramente. Agora quando a pessoa é salva o Espírito Santo vai incomodá-la vai haver arrependimento confissão e perdão. Então o salvo ele não comete a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós não temos na Bíblia pessoas salvas sendo indicadas ali como que podem cometer esse pecado. Ele é um texto direcionado a fariseus e escribas ali que estavam, como nós sabemos totalmente distantes de Deus. Queria dar uma dica para você antes de passar para o segundo ponto nossa segunda avaliação. Aqui na descrição do vídeo no primeiro comentário tem um link para você conhecer o nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Estamos começando a estudar de Gênesis até Apocalipse eu vou te acompanhar pessoalmente. Se faz sentido para você depois que acabar esse vídeo conheça, veja mais detalhes e entre comigo nessa jornada de conhecimento da palavra. Olha só, segunda coisa você cometeu um ato isolado? cometi, cometi um pecado ali isolado? Houve arrependimento sincero pelo que você disse ou fez? O que que esse teste vai nos ensinar? Olha só, diz o texto o seguinte Marcos 3,29 Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre diz aqui a palavra de Deus. E o que que significa isso? Quando ele diz não tem perdão para sempre significa que a pessoa não se arrepende e isso a gente precisa ter em mente. Então veja se você tem um arrependimento sincero por algo que você fez você não cometeu o pecado imperdoável. O que você está tendo é tristeza pelo pecado. Então você vai até o Senhor pede perdão e segue a sua vida. Ok? Você não cometeu o pecado imperdoável. Porque a palavra de Deus diz que quando existe arrependimento Deus não lança fora Deus perdoa. Então a gente conclui o que? Que não tem perdão porque não tem arrependimento. E quando a gente avalia então os fariseus a gente observa exatamente esse fato. Olha só que interessante os fariseus que se arrependeram foram perdoados. Os fariseus que não se arrependeram que se mantiveram nessa postura blasfemando contra o Espírito Santo nunca se arrependeram nunca foram perdoados. Mas olha que interessante né? Lá em Filipenses 3.5 Paulo diz que ele era fariseu e Paulo foi um fariseu perdoado e ele foi perseguidor da igreja de Cristo. Então vamos imaginar que se a gente fosse avaliar a questão de blasfêmia Paulo certamente era um desses que blasfemaram a respeito de Jesus Cristo. lembre comigo que quando Jesus fala com o apóstolo Paulo ali na estrada de Damasco em Atos capítulo 9 Jesus diz Saulo, Saulo por que me persegues? Então observe que quando o Paulo teve esse encontro com Jesus e houve arrependimento ele foi perdoado. Então se você está arrependido de algum pecado não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo entenda isso de uma vez por todas. Por fim para fechar a nossa terceira avaliação e forma de avaliar se você cometeu ou não a blasfêmia contra o Espírito Santo. E essa avaliação é com base em uma resposta de um questionamento de uma pergunta avaliar questões com base na palavra de Deus é blasfêmia? Então a gente observou que a nossa leitora ela avaliou ali um determinado pregador a mensagem que ele estava falando talvez ela tenha sido um pouco exagerada mas ela se arrependeu como diz lá ela estava com o sentimento de que falou algo errado e pediu perdão para Deus então logo ela não blasfemou. Mas e se eu precisar avaliar alguma questão da palavra de Deus e ter que proferir ali um julgamento meio negativo isso é blasfêmia? Vamos entender. Atos 17 11 olha só Ora estes de Bereia os bereianos eram mais nobres que os de Tessalônica por quê? Porque receberam a palavra com toda avidez vontade e desejo examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então observe que esse grupo dos bereianos ali de Bereia eles avaliavam até mesmo as mensagens do apóstolo Paulo então quando você avalia uma mensagem algo que um servo de Deus ou um pregador que a gente não sabe ser servo de Deus está falando você não está blasfemando contra o Espírito Santo no entanto João 7 24 diz que a gente deve julgar não segundo aparência mas segundo pela reta justiça então a nossa avaliação deve ser cuidadosa respeitosa com a pessoa estamos julgando não a pessoa mas o que ela está falando pregando ou os atos dessa pessoa então o julgamento em si de questões relacionadas a palavra de Deus não é blasfêmia olha esse texto de 1 João 4 1 amados não deis crédito a qualquer espírito antes provai os espíritos procedem de Deus porque muitos falsos profetas tem saído mundo afora o apóstolo João então ensina ali os servos de Deus a serem criteriosos não vão aceitando qualquer mensagem como vinda de Deus não avaliem reflitam pensem porque os falsos profetas estão também pregando então não se preocupe quando precisar avaliar o que um pregador está falando inclusive um vídeo como esse avalie tudo o que está falando isso não é blasfêmia de forma nenhuma então pra fechar muito importante fique comigo já estamos terminando 100% das pessoas que eu já atendi aqui com aconselhamento que acham que blasfemaram contra o Espírito Santo não cometeram esse pecado e vou te explicar por que 100% de quem blasfemou não se preocupará com isso quem comete o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não está preocupado com Deus não está preocupado com arrependimento não está preocupado com pedir perdão não está preocupado com nada disso ok porque é uma pessoa que não vai se arrepender por isso não será perdoada se arrependeu de algo que você fez ok está com o coração ali diante de Deus está se dobrando perante Deus pedindo perdão então você não blasfemou contra o Espírito Santo acalme o seu coração resolva isso na sua mente compreenda essa verdade da palavra de Deus descanse e siga melhorando de vida fazendo a vontade de Deus trabalhando na sua santificação se ficou alguma dúvida desse estudo coloque aqui nos comentários coloque também se você gostou ou alguma outra dúvida que você queira que a gente responda por favor deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e para mostrar para mim que você está gostando dos estudos e claro se você não gostar também pode deixar ali o deslike ou dislike ok inscreva-se no nosso canal esteja conosco aqui nessa grande comunidade que estamos formando vamos chegar em breve aos mil vídeos é o nosso foco então vamos gravar muito faça parte disso esteja conosco ore também pelo nosso trabalho porque não é fácil Deus abençoe a sua vida até o próximo estudo fica com Jesus Deus abençoe a sua vida